Vieram me visitar, né? Mas acabando vai morar aqui Bora lá pra mais um dia de trabalho, né? Meu Deus, viu? Tô trabalhando a semana inteira, todos os dias E sabe, uma coisa que eu sinto fácil aqui em Brookhaven é tipo assim Aqui não tem uma academia, sabe? Aqui não tem também tipo um espaço pra exercício, né? Tem a praça, mas não tem nada pra fazer, entendeu? Aí, o que eu tava pensando? Eu teria que ir lá e ir até a cidade vizinha, que é a Iftopia, pra poder treinar Porque eu gosto bastante, né? De fazer uma academia e tal Mas assim, eu acho que não vai dar não, né? Muito dinheiro gasto também com gasolina E eu não recebo tanto assim pra ficar saindo da cidade, né? Ai, mas bom, eu acho que aqui algum dia alguém vai abrir uma academia aqui Porque não é possível, né? Uma coisa dessa Ai, enfim, ó, já terminei aqui de me arrumar, comi uma pizza também E agora eu vou sair porque eu tô atrasada pro meu trabalho, sabe? Eu preciso ir correndo Mas antes eu vou passar na casa da Joyce Ô, Joyce! Oi, Mariana! Tô entrando, tô entrando Deixa eu entrar, deixa eu entrar! Oi, amiga, tudo bem? Nossa, amiga, a sua casa tá limpa? Você limpou? Claro, né? Ontem foi dia de faxina, tinha que limpar aqui que tava horrível Ai, pois é, amiga, e você já achou emprego? Achei! Adivinha onde eu vou trabalhar? Onde? Na sorveteria Nossa, amiga, que legal que você conseguiu lá, viu? Ai, pois é Deixa eu te falar, viu? É que em Brookhaven a gente não tem nenhuma academia, viu? Quando a gente morava lá em Live Topia, tinha Eu tava até pensando em voltar a treinar naquela que a gente treinava antes em Live Topia Só que vai ser muito dinheiro gasto, né? É, todo dia uma hora pra ir, uma hora pra voltar Será que não tem nenhuma nesse lugar? Porque assim, não conheço o Brookhaven tudo, sabe? A gente chegou esses dias aqui É, a gente chegou já tem um tempinho, né? Mas olha, ai, amiga, se eu ver, eu te falo, viu? Porque, olha, já tô começando a ficar toda assim, sem jeito já Não sei nem mais como treinar É, então eu também preciso voltar a treinar Pois é, amiga, mas olha, eu já vou indo então pro meu trabalho A gente se encontra depois, tá? Tá bom, eu também vou indo A gente pode almoçar juntas Pode ser, então Tá, nos dois planches Tchau, amiga Tchau Ai, viu? A Joyce também não sabe onde tem academia aqui Mas tudo bem, não tem problema não Agora eu vou ir trabalhar, né? E a Joyce tá trabalhando na mesma calçada aqui Olha só ela aí, ó Tchau, Joyce Tchau Agora eu vou aqui trabalhar, né? Já vou começar Espero que, assim, não tenha muita gente ainda pra atender Ai, meu Deus Oi, moço, desculpa a demora, viu, querido? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? É, moço, eu vou querer um café, tá? Ah, só um cafezinho? É só um cafezinho mesmo, tô com sede Ah, tá bom, sem problemas Então eu vou pegar o café, viu? Olha, me desculpa, viu, moço? Pelo amor de Deus Tudo bem? Ai, meu Deus, não era pra eu ter atrasado assim Acho que eu vou até dar uma panqueca pra ele de cortesia, sabe? É que eu deixei aberto aqui E depois eu voltei pra casa Ai, meu Deus, enfim Vou pegar o café aqui do homem também Aqui, moço, olha só Prontinho pra você Meu Deus do céu, agora tem academia no novo shopping O quê? O senhor falou academia? Ah, é, 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 é isso mesmo Nossa, obrigada pelo panqueca também, moço Ah, aqui o café é prontinho Mas peraí, você falou academia? Realmente abriu uma academia no shopping? Aham, exatamente isso Abriu uma academia, né? Porque, assim, tava faltando coisa naquele shopping Já que o cinema foi fechado Ah, o cinema fechou, né? É verdade É que assim, moço, eu não moro aqui em Brookhaven, sabe? Quer dizer, eu vim morar há pouco tempo Então, ah, nem tem cinema aqui também? É, não tem cinema aqui também, sabe? Porque desenho é uma lenda, que sei lá o quê Bom, é melhor não te contar, né? Você vai ficar com medo Ah, lenda? Ah, eu não acredito muito em lendas Mas tá bom, moço Obrigada, viu, por me falar, inclusive, sobre academia Eu tava precisando saber Ah, de nada, viu? E, ó, já tá aberto a tua academia Ah, tá bom, moço Você vai querer mais alguma coisa? Ah, não, obrigado E, ó, não vai lá de noite, viu? Pelo que falaram, não pode ir de noite Oxi, moço, tá bom, né? Meu Deus, o pessoal aqui de Brookhaven Tudo estranho, viu? Não é a primeira vez que eu ouço falar do shopping Lá, 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 e sei lá o quê Ah, eu acho que o pessoal daqui inventou muito, sabe? Aqui não tem muita coisa Tipo, uma cidade pequena Quase não tem nada O shopping aqui também não tem nenhuma loja de roupa direito Enfim, né? Mas aqui as coisas são boas Eu vou começar a preparar as coisas aqui, né? Pro próximo cliente que vai vir Já tá vindo bastante cliente até aqui hoje Isso é bom porque eu ganho bastante dinheiro Ai, ai, viu? Tá aqui vindo na sorveteirinha, né? Ah, oi, moça Tudo bem? Oi, bom dia Vai querer sorvete do quê, querida? Ah, eu acho que vamos querer do... De birthday cake Pode ir pegando, tá? Birthday cake Tá bom Um minutinho Só um Tá Vou te dar aqui, querida Tá bom Muito obrigada Moça, você viu a novidade? Que novidade? Que vai abrir uma academia Na verdade, já abriu, né? Uma academia Lá no shopping, menina Eu vou lá Sério? Acredita que eu tava procurando? É, minha amiga? Porque a gente é nova aqui na cidade E a gente gosta muito de malhar Nossa, mas muito obrigada, viu? Vamos lá Ai, de nada, viu? É porque, assim, quase ninguém sabe, entendeu? Queria esperar pra alguém Porque eu fiquei sabendo agora Ah, tá Mas vamos tomar meu sorvete Com licença Tá bom, obrigada Nossa, que demais Vai abrir uma academia nova Ai, não vejo a hora de começar a malhar, viu? Porque eu não posso parar de malhar, né? Eu tenho que ficar em forma sempre Bom, preciso contar isso pra Mariana Será que ela sabe? Eu acho que não Mas no horário do almoço a gente conversa Ufa, terminei aqui mais um dia de trabalho Agora eu já vou indo, né? Falar aqui com a minha amiga no horário de almoço Ela já tá indo, já, inclusive É bom que ela vai também Porque, né? A gente já começa a conversar E, assim, eu já vou falar pra ela Da novidade do shopping, né? Que a gente já pode ir pra lá Amiga! Oi, Mariana! Saímos na mesma hora Que bom! Pois é, menina Ótimo demais, né? Ai, verdade Vamos lá Que eu tô morrendo de fome Eu trabalhei tanto hoje Nossa, o pessoal aqui de Brookhaven Come muito sorvete Ai, minha filha Come muito café da manhã também, viu? Vou te falar E outra tem uma maior novidade pra você Viu, amiga? Você nem acredita É, eu também Mas fala você primeiro Amiga, abriu a academia no shopping! Ai, verdade Uma cliente que foi lá Falou que vai abrir uma academia Ai, eu tô tão feliz Porque, assim, né? Eu não posso parar de malhar, né, amiga? Ah, pois é Nem eu, querida E outra Eu já até comprei meu look fitness Pra usar já E, assim, Tem um cliente meu Que falou uma coisa meio estranha Ele só falou pra mim, assim Não fica pra lá muito tarde, não Que dá problema Ué? Ele falou isso Problema no shopping? Ah, foi o que me falaram Eu achei um pouco estranho também, né? Mas, ai, deve ser, tipo Deve ser um pouco perigoso, talvez? Estranho, né? Mas parece ser uma cidade tão boa Parece que não tem nada demais aqui Mas, enfim, né? Eu acho que deve ser coisa de gente antiga, sabe? Ah, amiga, mas era um menino novo Que falou isso, sabia? É? Não era velho, não? Não, não era velho Então me dá um pouco de medo, então Pois é, amiga Mas, olha Eu acho que isso não passa de lenda Ele até falou assim Ah, aqui tem uma lenda Mas o pessoal daqui gosta de inventar lendas, sabe? Aqui em Brookhaven É meio que como se fosse o interior, sabe? E me falaram que aqui O pessoal de Brookhaven Gosta muito de inventar lendas Bom, foi o que eu ouvi na internet Mas, enfim Mais tarde a gente vai saber Que horas que você pretendia ir pra academia? Ah, amiga, agora mesmo? Eu já terminei meu trabalho? Agora? Claro Ai, tá, né? Eu preciso me trocar Mas tudo bem Eu tenho esse chapéu É, eu também Vamos lá pra casa, né? Vamos cada uma pra sua casa A gente troca de roupa E já vai lá Porque a gente já almoçou A gente até que almoçou É uma coisa fit, vai Verdade Então a gente se encontra, então Tá bom, a gente se encontra Ainda bem que agora tem academia Aqui em Brookhaven Pelo amor de Deus A gente nunca mais ia voltar, sabe? A malhar, então Agora eu tô feliz Ainda mais no shopping Pra fazer um rolezinho também, né? Por mais que não tenha muitas coisas lá Mas já vou colocando minha roupa de academia E bora treinar Bom, já coloquei meu look, né? Da academia Espero que a Mariana já esteja pronta Que eu vou lá chamar ela Mariana! Oi, amiga Tô pronta Uau, amei seu look Ai, querida Tô pronta Amei o seu também Mas você não vai passar calor, não? Ah, não É bom assim que eu sou Bastante perco Bastante caloria Vamos? Ai, tá bom Vamos no meu carro, então, amiga Ai, vamos Ai, vamos lá Nossa, agora que eu vi Você pegou a sua garrafinha de água Eu esqueci a minha, amor Ai, meu Deus Ai, espero que na academia tenha, né? Ai, eu acho que vai ter sim, amiga Fica tranquila Eu acho que tem, sabe? Pra comprar Pra você tomar um pouco Verdade Ó, ixi O que que foi? Olha, o que que é isso aqui? O que que é isso? Nossa, se bem que falaram pra mim mesma Que o shopping daqui foi fechado há pouco tempo, sabe? Mas peraí, parece que tá escrito aqui Cena do crime Ai, meu Deus Que horror Ai, amiga, vamos treinar Vamos deixar quieto É, vamos treinar É, aqui em cima É, aqui em cima Nossa, que chique Olha, tem garrafinha aqui, viu? Ai, que bom Eu vou começar treinando, tá, amiga? Eu vou aqui na esteira, tá? Vou fazer um card Tá, eu vou levantar os pesos aqui Tá, vou fazer aqui Uhul Meu Deus do céu Eu tô correndo demais aqui Ufa, meu Deus Bora correr bastante aqui Bora correr Bora correr Que que é isso? Que que é isso? Ai Ai, amiga Que que foi? Que que foi? Nossa, amiga Pelo amor de Deus Nossa, minhas costas Alguém desligou sozinha aqui A esteira Ela tá com problema Ixi, então melhor você trocar de esteira Acho que foi algum problema que deu aí Toma cuidado Nossa, nossa O que que é isso? Você não viu isso? É, eu vi uma risada Foi você, né, Mariana? Não, claro que não foi eu, né, Joyce? Ai, então foi a TV, ó A TV tá ligada Ah, pode ser Ai, nossa Deu minhas costas Esse aparelho, viu? Essa academia A gente paga e é ruim Vou fazer outro aparelho aqui, viu, amiga? Ah, tá bom Vou continuar pegando peso ali Tá bom Nossa, até que eu tô conseguindo Pegar bastante peso Ai, nossa Tô ficando boa Mas um pouquinho Agora é minha vez Ai, o que que é isso? Aqui, tô aqui Socorro Socorro O que que foi? O que que é isso, Joyce? Tinha uma mulher ali Ela falou assim Agora é minha vez Menina, não tem ninguém aqui Como não? Nossa Amiga, sério Eu não quero mais ficar nessa academia Eu quero ir embora Eu vi uma mulher ali do lado falando Agora é minha vez Eu acho que esse lugar é assombrado Eu quero ir embora daqui Nossa, Joyce Calma Acho que não é não Você tá equivocada, amiga Pelo amor de Deus Olha, Mariana Eu sei muito bem o que eu ouvi Eu vi um vulto Parecia assim Um vestido meio vermelho, sabe? Eu não sei explicar pra você Eu não sei Eu tô sentindo uma presença estranha Nesse lugar Mas não tem ninguém aqui Olha só Não tem ninguém Nesse lugar Você não acha estranho Não ter ninguém nesse shopping? Pior que é verdade Só tem a gente aqui Então tem alguma coisa errada Que ninguém tá falando nessa cidade Ai, amiga Acho que não tem nada de errado A gente aqui tá meio maluquinha mesmo Olha, vamos fazer o seguinte Deixa o treino de lado Vamos comer uma pizza? A gente acabou de molhar Vai comer uma pizza Ah, amiga Tô com vontade, né? Ah, tá Mas, ó Ou você quer continuar treinando Porque, assim Você tá com medo De ficar aqui, sabe? Eu não sei Vai, vamos comer Vai É melhor a gente comer Essa pizza logo Ai, amiga Eu não sei se eu mais Vou continuar vindo aqui Nessa academia, não Sabe? Tipo, é bom Porque é vazio Mas, sabe? Eu acho que é vazio Até demais Mas, peraí Por que esse homem Tá correndo? Tem que limpar logo Tem que limpar logo Meu Deus Por que ele tem que limpar logo? Que pressa é essa? Então? Meu Deus É, vocês aí Vocês vão sair logo Pra eu limpar o quê? Mas, calma Nem deu o horário Do shopping fechar É, mas eu tenho que limpar logo Porque cinco minutos A mais nesse shopping É tortura Como assim, moço? Do que você tá falando? Moço Licença Ai, gente Calma aí Eu tô limpando Gente Eu tenho que ser rápido Sabe por quê? Porque, tipo assim Você fica mais um tempo aqui Você pode acabar com a sua vida Moço Pelo amor de Deus Mas, para um pouco Para um pouco Moço, você tá me deixando tonta Para de correr Até eu tô meio tonta Eu só aceitei esse trabalho Porque eu tava precisando mesmo Senão, eu não teria nunca pisado aqui na minha vida Nossa, mas Moço Olha, eu reparei que realmente aqui Esse shopping, ele é bem vazio Pra falar a verdade A academia inaugurou E só foi eu e minha amiga até agora O que que é isso? O que que é isso, moço? Ai, tá começando E ainda são apenas oito horas da noite Tá começando o quê, moço? Vocês não sabem? Não, vocês não moram aqui em Brookhaven? Não A gente chegou há pouco tempo O que que acontece? É, a gente gostaria de saber Olha, gente Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui Mas é pra vocês Não, não fica falando pra todo mundo não, tá? É, olha Sabe, o cinema tá fechado hoje Porque aconteceu uma coisa Há uns aninhos atrás Hã? O quê? É, vocês viram, né Que tem uma faixa de cena do crime É, que uma mulher Ela simplesmente se rebelou aqui Sabe, ela ficou rebeldona Ela pegou as coisas Começou a tacar fogo Lá no shopping inteiro Aqui tudo Aqui, ó Todo shopping ficou todo incendiado Você tá vendo, né Que as paredes Elas estão meio podres É por conta disso E aí o cinema foi a parte que ficou mais afetado Um monte de gente, infelizmente, morreu Meu Deus É sério isso? Uma tragédia Por que que ela fez isso? Ah, é que tem uma história Ela era a antiga dona do shopping Teve uma briga com o marido O marido deixou ela sem o shopping Então ela falou assim Então se esse shopping não é meu Não vai ser de ninguém E apenas incendiou tudo Mas até que conseguiram salvar Só que, gente Tem uma coisa O que? Ela falou assim No dia, né Que ela acabou morrendo junto com as pessoas Lá no cinema Ela falou assim Se eu morrer É pra eu deixar minha alma aqui todos os dias E vou voltar sempre as três da manhã Ai, meu Deus É verdade isso? É verdade Agora já são quase nove horas da noite Eu preciso correr Esse shopping precisa ser fechado às dez Meu Deus Gente Será que é verdade mesmo isso? Ô, Joyce Você acha que essa foi a história mais louca que eu já ouvi na minha vida? Como assim a mulher? Mas, sabe Que coisa estranha E olha Realmente dá pra ver que Ó, tem cena do crime ali, sabe Ninguém pode entrar ali O que a gente faz, Joyce? Eu acho que eu nunca mais vou vir pra cá Tá até rindo aqui Gente Vai embora Vai embora Vamos, vamos, vamos Vai logo, vai logo Eu não quero ficar aqui, não Ai, meu Deus Entra aí Pelo amor de Deus, amiga Entra Vamos embora A gente passou tempo demais nesse shopping Quer dizer A gente nem passou tempo direito As horas voaram muito aí dentro É, pois é Foi estranho isso Mas, bom, Joyce Eu te vejo depois, tá? Tá bom, amiga Qualquer coisa me chama Tchau Tá, tchau Meu Deus Que história doida foi essa? Como assim? Não pode entrar no shopping 3 horas da manhã? Isso é loucura Olha, não sei se eu acredito nisso, não Ou sei lá Pior que quase todo mundo aqui de Brookhaven me falou isso daqui Sobre que tem uma lenda aqui Ai, meu Deus do céu Eu vou trocar de roupa, né? Porque eu tô toda suada Vou tomar um banho E aí Eu acho que eu vou procurar um pouco mais sobre essa história Bom, vou procurar aqui na internet Pra saber se essa história é verdade mesmo Se é lenda Porque, né? Oi, Joyce O que aconteceu? Olha, olha isso aqui Eu achei que era essa casa Olha essa matéria Eu pesquisei na internet O quê? E é verdade A lenda É a mulher assustadora do shopping Olha ela aqui Olha a foto Meu Deus do céu, amiga O que é isso? Meu Deus Ela é loira do vestido vermelho Foi assim que ela morreu Meu Deus Joyce A gente não pode mais frequentar esse shopping Olha, eu não sei se eu acredito muito nessa ideia, sabe? Eu acho melhor a gente nunca mais ir lá Eu também Olha, nem malhar eu quero mais Eu prefiro ir pra Live Topia malhar Do que malhar naquele shopping assustador E aquelas risadinhas que a gente tava escutando Deveria ser da alma penada Com certeza, Joyce Pera, que horas são? Joyce, são duas e meia Olha, eu confesso pra você que eu fiquei um pouco assim Será que a gente vai nesse shopping ou não? Porque, olha Falaram que acontece três da manhã A gente pode ver se tudo isso é verdade Indo lá E aí a gente aproveita e olha dentro do cinema Sério, Mariana Que você quer ir naquele shopping Ver se isso é verdade? Claro que eu quero, amiga Tá todo mundo falando disso Eu preciso ver se é verdade mesmo Porque aí se for verdade A gente se muda de volta pra Live Topia Ai, eu tô com medo Eu não sei se eu sou tão carajosa assim, sabe, Mariana? Mas enfim, amiga Já que você quer ir Eu não vou deixar vocês sozinha, né? Então vamos Porque eu já tô pronta O quê? Você tá pronta, minha mãe? Vamos Vamos Entra aí no carro, amiga Olha Eu acho que com certeza não deve estar acontecendo nada Duas e meia agora Daqui a pouco é três horas da manhã Olha, a gente fica tranquila O que é isso? O que foi? Amiga Tá pegando fogo Pegando fogo Peraí Mas tem uma coisa importante que eu preciso te falar O quê? Hoje faz cem anos Que essa moça morreu Então por isso que a cada cem anos pega fogo de novo O quê? Cem anos? Aham Meu Deus Joyce O que é isso? Meu Deus Entra Ah! Ai meu Deus Pula! Ai, pula, pula Meu Deus Olha só Nossa, pegando fogo em tudo, amiga Pelo amor de Deus A gente precisa chamar uma ambulância Uma polícia Vou tentar chamar O bombeiro O bombeiro Mamãe, vai saber Ai, eu tô nervosa Eu tô nervosa Eu não tô conseguindo ligar pra ninguém Como não? Tá caindo na caixa postal Calma, eu vou ver o meu Alô, alô Alô, alô Tá sem sinal aqui Tá sem sinal O que que foi isso? Você viu isso? Não O que que foi? O que que você viu? Ai, eu vi uma coisa estranha Joyce, vamos subir aqui Vamos ver Vamos, vamos, vamos Tá pegando fogo em tudo Meu Deus Olha isso aqui Gente, o que tá acontecendo? Chama o bombeiro Vieram me visitar, né? Mas acabando vai morar aqui Meu Deus do céu Joyce, você acha melhor a gente ir embora? É, não tem nada aqui não Não tô vendo nada Meu Deus É, vamos embora Vamos chamar a polícia Chamar os bombeiros O que que é isso? Não sei Eu escutei o barulho Amiga, vamos ver o que que tem aqui Mariana, não, não, não Vamos ver, Joyce Se tiver alguém brincando A gente já resolve esse mistério Vem Tá, tá bom Meu Deus do céu Essa fumaça Meu Deus do céu Tá cheio de corpos aqui Ai, meu Deus Isso aqui é assustador Vamos embora Meu Deus do céu Eu não consigo sair dessa cadeira Eu não consigo Eu não consigo Joyce Joyce O que que a gente vai fazer com você? A alfabetização do vestido vermelho Aonde? Eu vi, eu vi Eu juro pra você Acho que é mentira Isso aqui é só encenação Não é Tese Tese Corre Vem aqui Vem aqui Vem aqui Só com a roupa Joyce Vamos se esconder Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem cá, sai daqui Ai, meu Deus Pelo amor de Deus Vem aqui agora Vem aqui Meu Deus do céu Joyce O que que a gente vai fazer Pelo amor de Deus? Eu não sei Eu sou só Que essa mulher Quer pegar a gente Ela me pegou Joyce Não Socorro Meu Deus Joyce Amiga Tchau Meu Deus E o que que eu vou fazer? Ah, Joyce Cadê você? A Joyce sumiu Pelo amor de Deus Joyce O que que eu vou fazer? Eu devo ter ido pro cinema Eu preciso pensar Eu preciso pensar Eu vou pegar Já sei Sal de pipoca Porque eu acho que com certeza Vai fazer alguma coisa com ela Já que ela é um espírito maligno Eu não espero que isso dê certo Joyce Eu tô indo te salvar E já são Três horas da manhã mesmo Meu Deus Joyce Meu Deus Cadê a Joyce? Meu Deus Joyce, Joyce, Joyce Pelo amor de Deus Sai Amiga Amiga Eu não consigo Ela me enfeitiçou Eu tô estranha Eu tô passando mal Meu Deus Amiga Eu vou levar Várias pipocas nela Com bastante sal Aqui Aqui Joga, joga, joga Joga sal nela Não Eu tô passando sal Meu Deus Amiga Será que tá dando certo? Ela sumiu Meu Deus O que que foi isso? Eu não sei Mas tem duas pessoas mortas aqui Sai daqui Eu vou voltar Amiga Vamos embora daqui Pelo amor de Deus Eu não sei se isso deu certo ou não Mas agora Vamos tentar ligar pra polícia Pelo amor de Deus Liga, liga, liga Meu Deus Eu não acredito que isso foi sério, amiga Eu acho que eu quero voltar pra live topia Vamos voltar Vamos Vamos pra live topia, Joyce Vamos Nunca mais Eu quero voltar pra Brookhaven F из- F F F F F F F F F Legenda por Sônia Ruberti